E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Shadow Fight Shades. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Beleza, pessoal? Primeiro, vamos aqui na lanterna. Ah, esse é Bic, ó. Isso aqui eu vejo depois. Vou ter certeza que eu vou ver. Eu joguei hoje de novo o ato 1, porque o jogo está bugado. E o jogo não estava computando, ó. Aí eu joguei hoje. E cheguei até o capítulo 3, né? Esse aqui é o ato 1. Para poder desbloquear esse aqui, ó. Porque simplesmente o jogo... É... Não tinha, né? O jogo estava bugado e não desbloqueou isso aqui para mim. Mas, enfim. Tá aí. É... Hoje... O nosso foco será outra coisa. Como eu disse no vídeo ontem, né? Hoje nós vamos... Ler esse quadrinho aqui, tá bom? É... Eu vou deixar, galera, aqui... No card aqui em cima... O vídeo exato... O vídeo exato... Em que eu li... Esse quadrinho todo aqui... Tem o vídeo aí no canal... Em que eu li toda essa história aqui maneirona, tá bom? Maneirona. É... Apareceu aí o card do vídeo exato. Se você quiser ver... Lá... O vídeo, tá bom? E hoje... O foco vai ser esse capítulo 2. Que eu não li nada... Até hoje. Vai ser a primeira vez que eu vou ler esses quadrinhos. Beleza? Vamos lá, então. Então hoje... Provavelmente não vai dar nem tempo de gameplay. Depois eu vou ver. Mas eu quero muito ler esses quadrinhos. Tá bom? É... Na época que eu comprei, né? Gastei acho que R$11, se eu não me engano. Pra ter... O capítulo 1 desbloqueado de uma vez. Aí assim que saiu o capítulo 2... Já estava desbloqueado pra mim. Acho que é porque eu comprei lá a oferta, né? Então... Se você comprar a oferta... Os capítulos... Serão sempre desbloqueados pra vocês. Pelo que eu entendi. Se seguir essa ordem, né? Vamos lá, então. Capítulo 2. Ó, tem até que baixar, ó. Vocês veem que eu não entrei ainda. E eu tô... Ansioso pra ler. Quem será que vai aparecer nessa história aí? Vamos ver. Aí amanhã... A gente foca mais na gameplay. Ou se... Se hoje mesmo... Ficou bem rápido a leitura. Eu não vou me apressar, não. Eu vou ir bem na calma, tá bom? Gosto de ver as imagens. Ó, vamos aqui. Na calma, hein? Ó. Vamos ler o que esse cara tá falando aí. Houve um professor... Um ser de fortes convicções. Admirador da força. E sem temer... Usá-la aqui e acolá. Tá. Tá falando de um professor aí. Deve ser essa estátua aqui maluca. Ele foi impiedoso com os seus inimigos. Assim como foi com os seus alunos. E eles eram assustadores igual ao seu sensei. Entendi. Então aqui é um... É... Mostrando como era, né? Aqui o cara aqui, impiedoso. E os alunos... Né? E assim, um deles ditou o que você pode chamar de peregrinação. Ele buscou em vão alguém mais forte que ele. Tá. Tá aqui o cara, ó. Dessa imagem, ele tá lutando. Pra ver se tinha alguém mais forte que ele. Já tinha derrotado quatro aqui no chão caído. Sua jornada o levou pelas escolas mais temíveis. Pelos mais terríveis bandidos opressores e seus exércitos. Até que nenhum sobrevivente tivesse força para desafiá-lo. Que isso, hein? Derrotou todo mundo. Então, ele encontrou o caminho dos portões onde estava o guardião da pedra. De pedra. Talvez o guerreiro não soubesse o que jazia a lei. Ou talvez fosse seu desejo confrontar estes poderes místicos. Tá falando do sombra, é? Ou não? De todo modo, ele abriu os portões. Tá. Assim, as sombras invadiram o mundo. Tá falando do sombra, né? Do próprio sombra, né? Aí tá aí o capítulo dois. Olha que maneiro. O capítulo um, como eu disse, a gente já leu, tá bom? Eu deixei o card aí. É. Com o vídeo exato. Tá aqui um cara, garota ali. Está tão quieto aqui. Ei, isso aqui é o funeral? O cara perguntou. Aí tá ali o sensei ali, ó. Eu não sei qual sensei que é. Espero que não. Espero que não o seu, Eremita. Olha, era o Eremita. Não, esse cara não é o Eremita. Eremita é esse aqui. Olha o Eremita aqui. Porque ele tem o chapéu. Então, olha quem tá aqui. Eremita, hein? O lendário. Haverá um funeral logo se você não falar por que está aqui. Que isso é o Eremita, rapaz. Trago notícias para o velho amigo. Peraí, esse aqui não é açougueiro, não, gente? Açougueiro? Parece um pouco, né? Mas vamos ver. É, olha, eu queria ver seu rosto quando você ouvir o que tenho a dizer. Talvez essa aqui seja uma das... A Vespa ou a Viúva, não sei. Mas tô chutando, né? Esse cara parece um açougueiro, velho. Um pouco, né? Sei lá. Então ele tem uma notícia para dar para o Eremita. A sombra do Lin se sumiu. O Lin se é o primeiro inimigo que a gente enfrenta lá no Shadow Fight 2, né? Aí, o Eremita fala o quê? Mas diz que é o açougueiro, velho. Não é possível que não seja, né? Tá muito parecido comigo. Lá estava ele, deitado na floresta. Todo amarrado e nu. Ofegando como um peixe morimbundo. Ele não tinha forças nem para expirar. Para expirar. Ele apenas sentia que ela fria. É. A sombra dele, não só o deixou, foi tirada como doce de uma criança bivada. Tá? Acho que isso aqui eles estão falando dos primeiros quadrinhos lá que a gente leu, né? Eu lembro aqui os primeiros quadrinhos. É. Onde teve a batalha lá. E o Lin se era o que a gente enfrenta, né? Daqueles quadrinhos. Foi um tempo já que eu li ele. Então, às vezes eu esqueço, mas eu acho que é o Lin se. Tá falando aqui de como nós, que era o sombra lá, deixamos ele, né? Aí vamos ver, ó. Isso não é do meu interesse. Bem, não é se ignorar o fato de que achamos ele por perto, além do Kumi. Que coincidência. Eita. Do nada. Esse aqui é outro cara. Ah, é o cara que tá aqui, ó. Tá vendo, ó. Tem um cara atrás da pilastra, escondido aqui, ó. Atrás do... Que deve ser parceiro, né? Companheiro. Tá comendo o chapéu. Companheiro do Eremita. Aí ele saiu da sombra e atacou a garota, hein? Eita. Ó. Nossa, assim, a tua cabeça deu o louco, ó. Olha essa... Foi mal. Olha essa arte, hein? Que maneiro. Aí tá ela ali, se recuperando. Ó, quase ruim, enfim, ó. Se ele quisesse, hein? Aí veio o açougueiro, que eu acho que é o açougueiro. E segurou o cara. Seu pessoal tá nervoso, seu velho asqueroso. Se eu quisesse brigar com seus amiguinhos, teria vindo aqui com mais companheiros. Só queria ter certeza de que... É, ter certeza que entendemos um ao outro. Olha aqui, ó. Tá. Pois ele quer dizer que a sombra do Linz sumiu. É, essa sombra que estava também no Linz. O Linz também tinha, né? É. E ele também tem. O Linz, que era boss do Shadow Fight 2. Ele que é boss do Shadow Fight 2. Esse pau, o Eremito também tem. Né? O Linz teve um selo. Linz tinha nada, exceto suas calças molhadas. É que é... O sombra acaba com ele. É. Esses aqui são aliados do Eremito. Tá atrás dele, ó. Não é isso? Então... Como sei que você não pegou. E a sombra de Linz também. Ou que os outros pensaram. Vespa, Viúva. Nosso Shogun. Então, isso aqui, galera. Eu acho que tá passando. Também que eu acho que tá contando a história do Shadow Fight 2. Tem quadrinhos. Porque, tipo... Lá no Shadow Fight 2. Primeiro, a gente enfrenta o Linz na primeira boss. O segundo é o Eremito, né? Não, Eremito. Então, se seguir essa ordem aqui... Pode ser. Ele tá falando aqui, ó. Vespa, Viúva e Shogun. Ah, galera. Então, açogueira é ele, meu amor. Entendemos um ao outro. Não tive nada a ver. Ou isso. Agora, vá. Tá aí. Aí, o açougueiro falou. Acho que não haverá nenhum agradecimento pelas notícias. Você pede muito para um açougueiro que corta pobres criaturas por merrecas. Ou isso, ó. Então, o açougueiro queria uma recompensa por ter trago a informação. Eremito não quer pagar nada. Você diz como se isso fosse algo ruim. Tá, aí aqui o Eremito fala. Isso aqui é o quê? Depois do... Depois do... Depois do... Açougueirinha ir embora, né? Então, Garça. Olha aí, Garça. Como foi sua primeira luta com coisa ruim? Que, no caso, era o açougueiro. Aprendi com as pessoas que não precisam de sombras para ser ruim. Professor, é possível roubar uma sombra? Um amigão aqui perguntou. Esse aqui deve ser guarda-costas, né? Os cinco guarda-costas do próprio Eremita. Que a gente enfrenta guarda-costas lá no... No Shadow Fight 2, né? Aí é que o Eremita fala. Vocês querem? Vieram implorando para aprender sobre sombras. Tudo que precisam fazer é me vencer. Talvez funcione como foi com o Lince. Quem quer tentar? Olha aí. Ah, por que isso? Um tolo, uma vez, abriu os portões e deixou isto entrar no mundo. Então, outros tolos lutam entre si para obter poder. Escavizar sombras e absorvê-las como parte de si para sempre. Então, que coisa vital Lince esqueceu nas nossas terras? Vamos ver. Aí está aqui já a nossa trupe, né? Está aqui a Mei. Está ali o Sensei. E nós. Deve ser esse aqui, né? Ó. Está aqui a Mei falando. Agradeço a ajuda. Sério, você salvou minha vida. Qual é o seu nome? Por que você não fala? Você é um ruim da sombra. Ruins não podem falar. Então. Esse é outro dos seus alunos. Aí ele fala. Meu melhor aluno. Um dos poucos que finalizou o treinamento. Parece que eu ensinei errado. Bem. E seu nome é? Está aqui o sombra. Eu não lembro agora. Ninguém lembra. Nem ele. Quem está falando é o Sensei ainda, né? Por que você acha que ruim tem apelido? Se os verdadeiros nomes sumiram. Um pequeno preço por poder. Alguns diriam. Aqueles que podem falar do caso. Está aí. O sombra não pode falar. Está aqui sobre aquela história. Aquela história inicial. Uma vez tive o dojo mais externo do oriente. Peguei pesado comigo com tonos que vieram. Capos não tem vez. Era meu lema. Então ele. O Sensei. Que a gente tanto conhece. Era o Sensei. Daquele dojo inicial que a gente viu lá. Nesses quadrinhos. Diziam que você poderia ir embora. Como um assassino transtornado. Mas cruel. Ou nunca mais ir embora. Isso é verdade. Não. No final todos fugiram. Correram para achar uma fonte de energia barata. Por que sofrer. E trabalhar. Quando pode deixar o verme do outro mundo. Entrar e obter o mesmo poder de graça. Eu não tenho ninguém para culpar. Só a mim. Foi o que incidei a eles. Poder acima de qualquer coisa. Velho tolo. Então o Sensei tem um passado aí. Meio esquisito. E só o sombra completou o treinamento. Então. Por que está aqui? Onde estava indo? Suspeito que ambos estamos indo. Estamos indo para o mesmo lugar. Eu não disse que procurava um aluno. Um que fugiu para procurar sombras. Você lembra do garça? Foi você quem deu a ele aquele apelido. Dizem que ele foi visto no antigo monastério. Acima daquele cúmio. O ruim enemita mora lá. É. Isso aqui é a história do Shadow Fight 2. Né, galera? Está acontecendo exatamente a ordem. A gente lembra. Está maneiro. É. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. Eu não posso. Os ruins. Não podem me pegar. Olha. O louco. E que ela fez? Ela quebrou a sombra? Desde quando pode manipular armas de sombra? Ao abrir os portões. Olha. Sou só fabricante de espadas. Uma aprendiz de fabricante. É tudo que eu sei. Mas não vou trabalhar para eles. Vocês me ajudarão? Então ela é uma fabricante de espadas. Meio, não há ninguém como você, ao menos não que eu saiba. Você é a única e para os ruins substituível. Eles não te deixam sozinha, não importa onde corra. E se eu não quiser correr? E se fecharmos os portões? Dizem que os portões estão trancados com muitos selos. E os selos são mantidos por seis grandes ruins. Um deles é um assassino com garras pretas. O segundo, um eremita da montanha. Esse aqui é a ordem do Xerofate 2. Está aqui o lince. Açougueiro. Não. Esse aqui é o Shogun. O açougueiro está aqui. Eremita, a Vespa e a Viúva. O terceiro, um bandido. Aí uma pirata, uma dama da corte e o Shogun. Cada um deles possui um dos selos da tranca. É só uma lenda. Não, não é. Peguei isso do lince. Ela pegou. Podem te vencer o lince. Então, realmente aqui é a história. Esses quadrinhos contam a história. O Xerofate 2. Daqui em diante. Está ligado? Vamos lá. É um daqueles selos. Ainda que seja verdade. Eu não acho que... Está aí nós. Aí o sombra pegou o selo. Aí a May fala. Ouça. Se fosse como eles, você não estaria aqui. E não esconderia o rosto com bandagens. Uns não se ocultam. Eles não precisam. Você não quer que os outros te vejam. Mas você não precisa ficar assim. Se houver uma chance mesmo, que pequena de mudar tudo isso. Fechar os portões para sempre. As sombras somem e os ruins se tornam pessoas novamente. Você também. Claro. Há uma chance. Disse o sensei. Mas é muito pequena. Ih. Não era o sensei não. Era o Eremita. Ele está ali. Olha. O Eremita chegou. Já com seus guarda-costas. Já o pau vai quebrar aqui. É verdade essa. Vocês derrotaram o lince. Pegaram o seu selo e a sombra. De algum jeito. E agora estão aqui na minha porta. Que coincidência. Não é coincidência. Eu vim aqui de propósito. Esperando. Aí já começou. Já veio o cara atacar. Que é o que ele estava procurando. O aluno que ele estava procurando. O sensei estava procurando. Garça. Ele mesmo. Eu tinha esquecido o nome dele. O Garça acertou o sensei. Fala do Garça. Olha que mais maneiro. Ah. Sai fora. Que top. Aí o Eremita falou. Bem. Prefiro não matar ninguém. Embora possa. Só me deem o selo do lince. Por favor. Garota. Você sabe quem ele é de verdade? Ou o que ele fez? Foi ele quem abriu aqueles portões. Está falando aquele do sombra, né? É. A Itigod abre porta. Verdadeza. É. Foi ele que abriu os portões. Que você quer fechar. Ele liberou a sombra. Essa culpa é dele. Você acha que ele vai te ajudar? Ele. Sombra. Ele está no mesmo lado que a gente. Ouça. Um velho amigo ruim. Deu o selo para mim. Vai estar aqui o sombra. Na batalha agora. Vai começar a batalha contra o Eremita. Jovens. Não respeito os mais velhos. Ai, cara. Tem que ter a artezinha. Com o choque do Eremita. E o Eremita flutuando. E o choque caindo. Se não tiver, brincadeira. Ai, é que o sensei tentando falar com o aluno dele, né? Que é o Garça. Preciso falar. Ai, o Garça respondeu. Tudo que você fez foi falar, sensei. Sobre poder. Como fracos. Como eu não tinha um lugar ao seu lado. Todos nós ouvimos muito disso. Estou a um passo de aproveitar o poder real. Como você nunca imaginou. E aqui está você querendo falar. Vale. Vá em frente. Me surpreenda, sensei. Peço seu perdão. Oh, sensei, amas. Desde jovem, cresci com quem valoriza poder acima de tudo. Tentei fazer tudo o que pensei ser necessário. Para que meus alunos pudessem sobreviver neste mundo. Mas só criei mais ruim que as próprias sombras. Por tudo que fiz você passar. Por tentar corromper você. Todos vocês. Eu peço perdão. Você ousa pedir? Sim. Porque tudo que te ensinei está errado. Ai, o... O Garça. Tentou atacar. Aí. Desistiu, né? Aí aqui está tendo a treta com o Eremita e o Sombra. Ah, garoto. Que lindo. Oi, as artes. Eita. Enfim. Então, Eremita. Sinto lhe informar, mas... Seu braço foi de base, hein? Nossa. Olha o que o Eremita fez, velho. Enfim. E começou o choque. Olha aqui o braço dele cortado. Aqui a cabeça dele atingida pela espada. Olha isso aí, mano. Olha o Sombra tirando o chapéu, rapaz. É inútil. Ambos somos imortais. Embora. Está aqui o braço dele se regenerando. Olha que maneiro, velho. Olha aí. Começou. Começou a loucura, hein? Isso não significa que eu não possa fazer você se contorcer de dor. Vai ver o choque maluco. Olha o choque maluco aí, ó. Que maneiro. Está aí o Sombra. Está aí o Eremita. E começou o choque. Eita, o Chiquei mandou por Sombra. É, Sombra. Coisa pouca. Coisa, pouco choquinho. Está ali o Sombra no chão. E o Eremita falou. Foi apenas uma amostra do poder real que as Sombras nos dão. Você nem sabe como manejá-lo. E você acha que pode lutar com o ruim? Com todos nós? E é para o Sombra que está meio nervoso, hein? O Sombra está meio nervoso, hein? O que ele fez? Ele tentou... Atacar ali, sei lá, ou... Ele está meio machucado, o Sombra, pelo jeito, né? Enfim. É a Sombra... Do Lince, que ele pegou, né? Ele não pegou a Sombra do Lince. Se bem que as garras do Lince eram duplas, não eram triplas, não eram? Não me lembro. Mas olha o que ele fez. Então, Eremita é meu parceiro. Doeu, né? Nossa, olha isso aqui. Está puxando a Sombra do Eremita agora para ele, ó. Ou está mandando alguma coisa para ele. Eu acho que está puxando, né? É, meu parceiro. E aí, gente? Corre. Corre, senão vai dar ruim. É, Garça. E aí? O que você tem a falar, Garça? E já era o Eremita, meu parceiro. Caiu fedendo. Está indo ali no chão. Meu poder, meu relâmpago. Eita, olha isso aqui. Ah, que top, hein? É o Sombra, brutal, mas liga e segura. Aí, deu risada aqui. Coringou legal. Coringou legal. E está ele aí no chão. Me dê o selo, por favor. Esse poder não deve pertencer a você. Não é sua sombra. Deixe ir. E aí? Os ruins serão novamente tolos, comuns e fracos. Isso é melhor do que ficar na escuridão. Está ele entregando o selo. Que isso, hein? Aí, pelo jeito, ele voltou, né? O local que ele estava no início. Está aqui o Sensei com o Garça, ex-aluno do Sensei. Você vai ficar com ele? Ele me acolheu quando ninguém mais o fez. Então, agora, pode precisar da minha ajuda. Os outros todos já se foram. É algo que nunca poderia te ensinar. Está aí o Sensei. E o Garça. Então, o Garça ficou cuidando do Eremita. Depois que o Eremita perdeu o poder. Está aí, ó. Está aqui o Sombra. Que isso, meu parceiro. Ai, caralho. Que isso. Que top, hein, galera? Aqui acabou. É maneiro demais. Tem aquela imagem lá dele colocando... Que vai ser a Thumb. Essa aqui, ó. Thumb total. Vocês estão ligados, né? Só que é meio... Não dá para enquadrar direito aqui, não. Mas tá bom. Vai ser mais ou menos isso aí, ó. Thumb total. Essa aí, meu parceiro. Ou pode ser essa aqui é a Thumb. Ou pode ser aquela outra. Essa daqui. O que quer ver, ó? Essa daqui, ó. Que isso, hein, velho? Top demais. Então, galera, ó. O capítulo 3. A gente vai, né? Seguir. Depois do Eremita era quem que a gente inventava. Eu não me lembro. Então, eu joguei o Shadow Fight 2 há muito tempo. Mas ou vai ser o açougueiro, ou a vespa, ou a viúva. Eu sei que o Shogun era o último, né? Eu só me lembro que o Shogun era o último. Tá bom? Tem muito tempo que eu joguei, então. Não me lembro a ordem certinho, não. Mas o capítulo 3, o próximo capítulo. Será... Olha isso aqui, cara. Será contra o próximo chefe aí da saga, né? O primeiro foi o Lince. Agora o Eremita. Aí depois eu tenho que dar uma olhada lá na... Na playlist pra saber qual que vai ser certinho. Que maneiro, meu parceiro. Maneiro demais. Ele usou as garras do Lince. A sombra do Lince. Pra... Acabar... Com o Eremita. Muito demais, hein, galera? Então, logo vamos ter o capítulo 3. Que também vamos ter um vídeo igual esse aqui. Lendo pela primeira vez e tudo mais. Tá bom? É... Dá pra jogar um pouquinho, será? Dá pra fazer uma partidinha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo vencer, ó. Ato 4. O outro chefe mais difícil. E vale uma chave que é muito importante. Eu não sei se eu vou ganhar. Mas vamos lá. Tá bom? É difícil esse chefe. É complicado. Tô perdendo o tempo. Não, pelo menos tem um pouco de gameplay no vídeo. Eu vou aqui de escudo. Eu vou aqui de... Escudo restaura. E eu vou de... Veneno. Impulso é aquele ataque brutão, né? O cara tem 123 mil de vida, mas ferrou. Calma que eu vou jogar aí pra longe, ó. Ah, seu covarde. Sai daqui. Esse ataque é top. Esse tempo é de impulso é vaneiro. Eu curto esse negócio. Toma. Toma esse crítico aí. Ih, ferrou. Recua, recua. Sai daqui. Sai daqui. Ah, como é que não pegou? Sai. Isso é top, velho. Vou consentar que é difícil. O cara joga. Ah, como é que não pegou? Eu esqueço que eu tô com esse... Com esse esquema aí que é diferente. Some. E toma. Oh, quase que eu escapei. Ferrou. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Sai. Joga dele. Isso. A tela tá travando demais, meu louco. Sai. Boa. Sai daqui Calma É a segunda vez que eu tô jogando Desde ontem, né? A última vez que eu tinha jogado foi lá atrás Mas joguei ontem um pouquinho Até que a gente tá indo bem Ih, não deu tempo Nossa Sai daqui Machadada Garoto, olha ela aí Sobe daqui Ih, não, apertei o botão errado É esse aqui que eu queria mandar Você é tão boa Calma Sai daqui Ah, que isso Sai Boa Chega perto Ih, não deu Calma, calma Calma que eu só Manter o controle Calma Pra cima Olé Olé E No pé Boa Como bem Olha Esse recompensa Do AX Me daria duas chaves Porque se sim Vale a pena Vou assistir o vídeo aqui Tá bom Já já eu volto Voltei galera E por aquilo que pareça Sim Eu Eu tava quase que Eu tava quase que zero Acreditando de que viria uma segunda chave Mas sim Repete O que é ótimo Sempre vou ver o vídeo Dessa batalha Amanhã Entrava no jogo diariamente Eu assistia uns vídeos que dava chave Só que eu não abria Eu guardei a chave Então a gente vai usar Provavelmente já amanhã Tá bom Já vou abrir esses baús todos amanhã E tem essa oferta aqui Que é top de linha Ó 2.600 Por 10 baús Eu vou juntar Cristal Pra É Abrir 10 baús de uma vez só Beleza Mas deixa isso pra amanhã Amanhã também devo ver o vídeo Deste daqui Beleza Top É isso É Amanhã a gente volta então Amanhã agora é gameplay É Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo